Fala galera do canal, quem quer falar é o Tonstones, eu sei, não liga pro cabelo, tá uma merda Gente, bem-vindo a mais um vídeo, o que eu vou estar ensinando hoje? Como fazer um kick sample no Siri, basicamente sintetizar um kick Tá bom gente, isso aqui na real é um processo bem simples de fazer Tá, vamos lá, e antes que eu esqueça, tá rolando uma promoção aqui no canal Hoje eu vou fazer um mix e master da sua track Então, só deixar um like na música que tá aqui no link da descrição do SoundCloud Tá, meu remixador ali, pra um like e um comentário seria excelente, automaticamente concorrendo E se você gosta dos conteúdos aqui do canal, como sempre, 50 likes nesse vídeo E eu posto outro vídeo hoje, claro, com certeza Estamos fazendo isso pelas últimas duas semanas, tá dando certo, vamos continuar fazendo então Vou estar ensinando, voltando aqui pro vídeo, vou estar ensinando como fazer um kick autoral Tá, basicamente é muito simples isso aqui, tá Basicamente já estamos usando esses três envelopes aqui E só os dois osciladores e um pouco de noise Lembrando que isso aqui é fácil de fazer, então vamos lá Vou abrir outro, deixa eu ver se eu consigo puxar um novo aqui Eu acho que não, então tem que deletar tudo Tá, eu deletei Vamos lá trazer o Siri de novo Vou começar com esse barulho escroto aqui Bota pra mais quatro Vem aqui no analogico Analógico Escolha um desses daqui Eu gosto de escolher esse analogo do eb-sele aqui Tá, eu sei que tá escroto, mas Gente, calma aí que tá bom Dois cliques aqui pra trazer esse daqui pra lá pra baixo Esse aqui vem pra cá Muito simples Agora no segundo envelope, a gente vai trazer ele aqui pra cima Dependendo agora do estilo da sua track Aqui que realmente vai entrar o diferencial Se você trouxer muito aqui pra fora, vai ficar meio espaçado Pode ser um kick de trap Um kick de trap, assim, sabe Aquela coisa que tem bastante base rolando Mas se não for o seu caso E você gosta mais de um kick de house O kick de house é um pouco mais aqui atrás Então é aqui onde eu gosto de trabalhar com Tá, esse aqui é o ponto perfeito Não tem nem muito o que mexer aqui nesse cara Fechar assim, do jeito que tá Fechou então Agora a gente desliga esse primeiro isolador E traz o segundo pro jogo E a gente vai fazer a mesma coisa O LFO 1 Vai trazer aqui pra cima Pra gente dar uma modulada nele Tá, eu sei Tá esse barulho escroto Eu sei Eu sei Calma que a gente vai consertar Novamente Traz o 4 pra cima E aqui a gente escolhe outro preset De algo que a gente queira Eu gosto de trazer com I Has Kick I Can Has Kick Dá pra chutar porra nenhuma agora Eu sei É um barulho escroteante Eu sei Só segura aqui comigo, tá Vamos lá então Trazer ao contrário Não, ao contrário Desculpa Aqui E novamente trazer pro volume Trazer esse aqui um pouco mais pra baixo Só verificar se tudo tá certo Tá Eu queria só dar um corte nisso aqui E aí Eu queria só dar um corte nisso aqui 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 Agora que a gente acabou essa parte aqui, daqui pra frente vai ficar mais simples ainda. O terceiro LFO, que é o de volume, que a gente vai estar modulando um pouco mais o volume, dois cliques novamente, traz ele pra baixo, quase todo pra baixo. Acho que tá assim, nessa área mais ou menos. Não, não, leva aí pra cima todo. Confundi com esse aqui. Traz ele tudo pra cima, traz ele um pouco pra trás. Acho que tá ajudando juntos. Aqui que eu falo quando o kick vai diferenciar, seja o kick de house ou seja o kick mais aberto. Eu gosto de trabalhar aqui mais ou menos. Tá, agora a gente vai clicar nesse íconezinho aqui da canetinha. Não se preocupa muito com isso aqui não, porque isso aqui é uma parte mais complicada pra editar o wave, tipo pra editar a onda em si. Mas a gente só vai vir aqui e clicar em processo e a gente vai reduzir o remove fundamental HPF. O que que isso acontece? Ele basicamente vai tirar, ele vai fazer um high pass filter no sample inteiro pra evitar que o oscilador A e o oscilador B entrem em choque no começo. Tá, agora a gente vai ter um noise aqui, tá? A gente vai entrar aqui em kick attack. Escolhe qualquer um desse aqui. Eu gosto de trabalhar aqui primeiro. Traz um envelope e trecho pra cá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Beleza, então tá basicamente pronto aqui o nosso kick. Então, se vocês acompanharam exatamente o que eu fiz, eu criei a ondulação no oscilador A, eu modulei só o nível dele, só o ataque e o release dele, e mudei só um pouco a oitava, pra ele parecer mais em cima. E no segundo oscilador, então a gente trabalhou no oscilador A, a gente trabalhou o pace, tipo a parte grave do kick. E no oscilador B a gente trabalhou a parte mais alta. Tá, e o noise, a gente só aplicou o noise pra fechar tudo. Se você quiser levar isso aqui um passo à frente, tá, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Pode copiar, colar isso aqui pra dentro, tá. Zergou. E começar a tacar uns plugins aqui como o sócio de feto. E só pra completar, nunca pode faltar um MSI Stereo Compressor. Não esse, o outro. Isso aqui, pá. MSI Stereo Compressor. Vou botar um preset de cola. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar o meu preset autoral aqui, o que eu tenho. Mudei alguns dos que eu tenho aqui, ó. Pra vocês aprenderem, eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Gente, se inscreve aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo. Se quiser dar like, se postar outro vídeo hoje. Valeu, gente, e até a próxima.